O Cine de Guaxupé abriu vagas para ajudante de cabeleireiro, atendente de balcão, atendente de padaria, auxiliar de costura, auxiliar de limpeza, cozinheira, doméstica, garçonete, lavador de roupas, operadora de caixa, preparadora de calçados, vendedora, analista de marketing, arte finalista, vendedor, ajudante de armador de ferragens, ajudante de montagem, auxiliar de topografia, eletricista, estringador, jardineiro, montador de calçados, motorista de caminhão, motorista de carros, operadora de caixa, recepcionista, atendente, soldador, serralheiro e técnico em segurança eletrônica.